E aí pessoal, aqui é Felipe Cardoso falando Hoje eu vou jogar Brawl Star, vou jogar um pouco desse jogo pra vocês verem Vamos lá Vamos de... Broca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar a primeira caixinha aqui Yes Ó, tem um Barley ali, ó Matamos Matamos mais um Estamos com seis Power Cubs Que é o Frank Nós estamos com nove Power Cubs Não, vamos usar depois Vamos matar esse Barley aqui, ó Aqui ele tá Matamos Estamos com onze Power Cubs Agora pegamos E ganhamos Conseguimos nove troféus Conseguimos subir de troféu Vamos lá pegar essa caixinha Pegamos Vamos lá com Vamos com o Barley E o Cofre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matamos um A Shelly A Shelly Vou arrancar aqui do cofre aqui. Vamos lá, morremos. Mas a gente vai ganhar, a internet tá um pouco fraca. E ganhamos. E é isso pessoal, já vou.